Já são sete endereços em Curitiba da Intercoio Colchões, loja de fábrica pra você aproveitar, inclusive todas as lojas com estacionamento próprio, pra facilitar a sua vida. E detalhe, se você quer comprar um colchão com tecnologia embutida, tecnologia internacional, conforto e preço excelente, o lugar certo é aqui, né? Só na Intercoio Colchões, Karina. E olha, o Simons vai fazer uma promoção realmente de arrasar nesse colchão, 50% é isso? 50% no conjunto. Joia! Então me conta, como é que é? Olha, isso aqui é um colchão de molas ensacadas individuais, uma a uma, quando um balança o outro não sente. Espuma de visco elástico com a tecnologia da NASA, tá, Karina? E o tecido em fibras de bambu e eucalipto, olha o toque desse tecido. Toque delicioso. Maravilhoso. E 5 anos de garantia, todos os colchões da Intercoio Colchões. Melhor ainda, agora quero saber do preço. Olha, de 4 mil reais que nós estamos vendendo o conjunto Queen Size, nós estamos fazendo por 2 mil reais. E ainda dá pra parcelar? Em 10 pagamentos. Tem novidade pra você aqui na Intercoio Colchões, tecnologia super avançada em látex. Vale a pena você conhecer. Aqui é Batel. Na Alameda, Dr. Carlos de Carvalho, número 1981. E o telefone? 2101-4675. Intercoio Colchões. Loja de fábrica, venha pra cá.